Neste vídeo vamos explicar como podem inscrever estudantes de forma manual e explícita nas vossas unidades curriculares. Em condições normais, as inscrições são carregadas de forma automática a partir das informações que nos chegam dos serviços académicos, mas caso existe algum atraso ou alguma situação não prevista, é possível que o docente possa efetivamente inscrever os estudantes nas suas UCs. Convém, antes de fazer esta associação, que o estudante tenha entrado pelo menos uma vez na plataforma onde está a unidade curricular, a decorrer a unidade curricular, por exemplo, verificar se o estudante está na plataforma do ano letivo corrente para conseguir fazer essa associação. Caso o estudante não tenha entrado pelo menos uma vez, o docente não irá conseguir encontrar a conta do estudante para fazer essa inscrição. Para fazermos a inscrição propriamente dita, então, temos que ir no contexto da unidade curricular em utilizadores, utilizadores inscritos e aqui temos a nossa listagem de participantes na UC. Temos a opção então de escrever utilizadores e aqui basta então procurar pelo número de estudante ou pelo e-mail ou pelo nome do estudante que podemos escrever. Por exemplo, neste caso, eu vou inscrever este estudante. Foi encontrado. É só agora carregar na opção inscrever. Vemos que o papel está atribuído, o papel do estudante, inscrever utilizadores e o estudante foi inscrito. E a partir deste momento, se a UC estiver disponível, o estudante passará a ter acesso à unidade curricular propriamente dita.